Basicamente é um multiusos natural para a limpeza da casa. Diluir ou não diluir? Aqui vai depender tudo do tipo de limpeza que vamos fazer. Se for algo muito profundo, aí convém. Ou se for algo mais básico, acho que não há muita necessidade. Pelo menos no meu caso. O vinagre da marca Dona Pureza, temos a informação de que é um produto ultra concentrado. Aqui para a Dona Pureza faz sentido diluir para que o produto possa render mais. No meu caso depende, às vezes acaba por diluir, outras vezes nem por isso. Aqui vai depender muito da situação, mas geralmente utilizo o vinagre da marca Ultra. Para as limpezas mais simples do dia a dia. Quanto ao cheiro, uma das características para quem não está habituado é o odor a vinagre. Não tem como fugir, portanto nos primeiros tempos vão estar estranhos. Mas o cheiro acaba por desaparecer, isso é certo. É verdade que não tem aquele cheiro maravilhoso, mas isso é o menos. Pelo menos no meu caso. Porque o que interessa é a limpeza. Quanto às vantagens. Existem inúmeras, mas posso-vos dizer que é bastante económico. Livre de químicos. É amigo do ambiente. Para quem tem crianças como eu em casa. Ou bebês. É bastante conveniente. Para quem tem animais de estimação. Acho que é perfeito. E muito importante, é um produto antibacteriano. O vinagre de limpeza dá imenso jeito. Mas convém evitar o uso em marmos, pedras, madeiras com brilho, cobre, bronze ou superfícies não resistentes a produtos ácidos. Outra coisa muito importante, este vinagre de limpeza não serve para cozinhar. Muita atenção. E algo muito, muito, muito importante mesmo. Não se deve misturar com outros produtos de limpeza. Agora passando para a fase prática. Vou-vos mostrar mais ou menos onde costumo usar o vinagre de limpeza. Aqui em primeiro lugar temos aqui a lavagem da máquina de lavar a loiça. Para lavar a roupa podem usar como amaciador. Ou então para a limpeza geral da máquina, profundamente. Para o microondas, tanto por dentro como por fora, também costumo usar. Tomadas, interruptores, tudo plástico. Dá sempre jeito. Armários. Exaustor, tanto por fora como por dentro. Mas por dentro convém usar sempre bicarbonato de sódio. Também costumo usar no fogão para a limpeza diária. Dá sempre imenso jeito. Para estes plásticos é ótimo. Geralmente costumo passar por água, mas aqui apenas borrifei com vinagre. E com o pano molhado fui então limpando a caixinha dos temperos. Para aquelas caixas que vão ganhando cheiro a marmitas, shakers, seja aquilo que for. Dá imenso jeito e elimina os odores. Isso posso mesmo comprovar. Mais uma vez com o pano molhado, vou borrifando a mesa. Para aqueles copos que costumam ficar marcados, super simples, coloco algumas gotinhas de vinagre na esponja e vou lavando normalmente. Para a limpeza de porcelanas não tive problemas nenhuns até agora. Ele também elimina o calcário, portanto é ótimo para a limpeza da casa de banho. Aqui tinha o penico do meu filho. Para a limpeza da casa de banho em geral dá para quase tudo. Neste caso estou a usar para a porta da banheira. E para a limpeza do tapete da banheira é ótimo. Utensílios, desinfetar. Aqui o copinho da pasta de dentes e a escova. Para limpar o chão também é ótimo, mas aí tem que usar detergente de loiça. Para lavar o gachote de lixo também é muito bom. Para as tábuas onde usamos as carnes, onde cortamos as carnes é perfeito. Aquela limpeza de uma vez por ano das molas, de secar a roupa. Candeeiros, este era de vidro. Para a limpeza dos brinquedos de plástico, coloque tudo na banheira. E vou então salpicando com o vinagre de limpeza. Mas outra forma muito simples de limpar os brinquedos é usar a máquina de lavar a loiça. Aquela limpeza que eu detesto dos sacos de compras de plástico. Para descalcificar a máquina do café e também para limpar o café de uma forma geral, uso água e vinagre de limpeza. E aí Se inscreva.